Alô amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo mais Bahia pra você. E olha, repercute a informação dado no Portal Tricolor e também do jornalista Marinho Júnior de que 50 reforços do Grupo City estão aí com a lista já pronta pra 2023 desses 50 reforços. Claro, não todos virão pro Bahia, mas uma boa parte pode chegar no Esquadrão de Aço. Vamos ver a informação neste vídeo, mas antes eu peço a você, meu amigo, torcedor do Bahia, te inscreve no canal, te inscreve no canal, porque aqui no canal RK Bahia você tem tudo sobre o Bahia. Olha só, segundo o Portal Tricolor, segundo o jornalista Marinho Júnior, existe uma lista de 50 nomes que é uma base que o Grupo City quer contratar, não só pelo Bahia, mas também para outras equipes do conglomerado do Grupo City. E nessa lista, alguns jogadores que já atuaram por aqui e outros que já estão aqui no cenário do futebol brasileiro podem estar. Existem, portanto, 50 nomes, 50 reforços para o Grupo City, o conglomerado do City Football Group. E entre esses 50 reforços, obviamente, o nome de Roger Gabriel, garoto de 15 anos que poderia estar envolvido em alguma situação de negociação contra o clube. O Grupo City mandou segurar o garoto de apenas 15 anos. Ano que vem faz o primeiro contrato quando ele completa 16 anos. O City enxerga neste jogador Roger Gabriel. Anotem esse nome, Roger Gabriel. O City enxerga nele um futuro promissor para o garoto. E uma das coisas que realmente tem que enaltecer no Grupo City é que eles dão realmente força para as categorias de base. O Bahia não vai mais perder talentos, joias das categorias de base, além do know-how, da tecnologia, de todo o conhecimento, para desenvolver os ministros, para se tornar um garoto a nível primeiro mundo, a nível europeu. O Grupo City já está atuando, conforme relatou o presidente Guilherme Belintani. O Grupo City já toma, já faz parte de algumas decisões do Bahia, já pensando na formação do elenco para 2023. E, claro, entre esses 50 nomes poderão estar alguns nomes que já atuam no Bahia, como, por exemplo, o Danielzinho, o Matheus Bahia, quem sabe o Mugni, o Jacaré, o André, o lateral direito André, o goleiro Gabriel, que é um promissor goleiro aí, o Ignacio Gabriel Xavier, o Davó, além de Miqueias, o Patrick Verão, todos esses pessoal aí, alguns da categoria de base, o lateral esquerdo Rian também pode estar nesse grupo, porque, conforme já noticiado, as contratações serão feitas com base no scout do Grupo City. Os jogadores que chegarem para compor o elenco terão de adaptar o estilo do Manchester City, que é atualmente decidido pelo técnico Pep Guardiola. Isso é o jogo de ataque por posição. E o próprio treinador, a assumir o Bahia, também será escolhido conforme esse critério. E entre esses 50 nomes podem estar também jogadores que já estão no Grupo City. Por exemplo, o Tales Magno, atacante do New York City, o Eduardo, que é zagueiro do Yokohama Marinos, Caio Roque, grande lateral esquerdo do Lomel, além de Vinícius Souza, volante do Lomel, emprestado ao Espanhol, Gabriel Pereira, meia-atacante do New York City, Kaique, outro grande talento, meia-atacante do City, emprestado ao Passos de Ferreira, Marcos Júnior, meia-atacante do Yokohama Marinos, Rafael Rodrigues, talento aí, meia-atacante do Melbourne City, Thiago Andrade, meia-atacante do New York City, o Ian, grande Ian, meia-atacante do Yokohama Marinos, Anderson Lopes, atacante do Yokohama Marinos, Arthur Lopes, atacante do Lomel, emprestado ao Passos Ferreira, Caué, atacante do Lomel, dizem ser bom jogador, grande talento, Heber, atacante do New York City, Ian Couto, lateral direito do Manchester City, está emprestado ao Girona, outro talento aí, que se lapidado pode dar grande coisa, Diego Rosa, que era do Grêmio, meia-atacante do Manchester City, mas emprestado ao Vizela, joga muita bola o Diego Rosa, Thiago Martins, zagueiro do New York City, Savinho, atacante do Troyes, emprestado ao PSV, Metinho, meia do Lomel, Elber, meia do Yokohama Marinos, Léo Ceará, atacante do Yokohama Marinos. Está aí, portanto, 50 reforços para o Grupo City. E a grande informação, o Grupo City não vai deixar sair barato jogadores promissores, joia da base do Bahia. Isso é uma grande notícia que chega com o fato do Roger Gabriel ter sido segurado para não sair do Bahia, jovem talento de apenas 15 anos, que já vai fazer um contrato aí com o Grupo City, assim que completar 16 anos. Está aí, bela notícia, o Bahia vai realmente formar uma base forte com jogadores das categorias de base e outros talentos que forem sendo descobertos aí pela lista de jogadores, porque o Grupo City tem uma lista completa de jogadores que atuam não só no mercado sul-americano, no mercado nacional, como em todo o mundo. Eles têm um portfólio gigantesco de jogadores promissores que podem vir a dar certo num futuro próximo. Se você gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, te inscreve no canal, te inscreve no canal, porque aqui no canal, é que a Bahia você tem tudo sobre o Bahia. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.